Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Sente a pressão. Sente a pressão. Então, já vou adiantando que não, não vai dar não, cara, mas podemos tentar. Qual vai ser o horário da live de amanhã? Ih, o cara já tá jogando exclamação, o quê? E o cara tá jogando de alone também? Aí, ó, o meta dos metas... Pô, preciso refazer a tier list, hein? Cês tão vendo, né? Não sou eu que estou dizendo, meus camaradas. Aí, ó, eu tô usando, o cara tá usando. Pra galera que não sabe como é que tá meu alone, eu botei ele aqui, ó, com cento e... Não, duzentos e cinquenta mil de PV e vinte e quatro de dano cósmico. E é isso aí, tá entendendo? Eu vou gastar meu ataque no Shiryu, né? Não, lógico que não. Outro Plankton. Que dois malucos, cara. Faz total sentido, irmão. Calma aí. Ah, ele... Não, ele não vai fazer isso. Não, lógico que ele não vai fazer isso. Lógico que não. Erre coxete, né? Falta choque. Não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Lógico que não vai. Não, tu não vai. Tu não vai, tu não vai, tu não vai. Para, 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 para. Ele foi! Tipo, eu sei que meu Odisseu tá tanque, mas... Maluquice. Double kill. É, mais ou menos. Olha o alone do papai agora, hein? Sente a pressão. Nossa, cara. Eu vou dar logo dois lapadão aqui pra gente fazer uma graça. Eita, quê? Tá cosmado certo? Que isso? Que isso? Como assim? Tem um cara no DG que cosma os bonecos certos. Entende aí. Entende aí. Entende aí. Cara, tem tanto tempo que eu não jogo de alone que eu nem sei se ele marca no básico, velho. Acho que não, né? Só depois de evoluir. É, só depois de evoluir. Escondi à toa, velho. Escondi completamente à toa. Ai, ai, cara. Aí é sacanagem. Ó, exclamação. Ó. Uau. Não, 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 não. O importante... Ah, é, né? Agora é o meu alone... Ah, é, né? Cara, agora eu precisava esconder, né? Mas tudo bem. Tá bom, não. Ó o Dente Dragão aí, ó. Ó o Dente Dragão aí, ó. Olha o que que os Cosmos Tank com Speed faz. Olha de fe... Ah, e agora? Vai ter filme hoje. Daqui a pouco a gente vai pra lá assistir. É, é a vida. E ainda deu o básico, velho. Caraca, cara. Tá, tá. Podia trocar com Aldeba. Não, mas aí não tem necessidade, né? É, vamos só... Vamos só fazer a graça. O que fez o alone sair do meta. É que a gente tem hoje em dia combos muito rápidas, né, cara? Então acaba que... Acaba que... Acaba que nas combos que a gente usava, o personagem, tipo... São combos que não funcionam mais. Por que que você vai colocar um alone? Por que que você vai colocar um alone? Aqui, deu uma... Por que que você vai colocar um alone e fazer uma comp toda bonitinha pra ele, que não vai funcionar, sendo que o cara vai vir com o Afrodite rápido? Aí, tipo... Ai, 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 ai... Meu Deus! Será que dá dano? Bem que eu acho que tem o limite da árvore, né? Então não deve dar dano, não. É, tem o limite, tem o limite. Ô, mas a gente tem que concordar que... Os... As partidas de... As partidas com a alone são sempre, tipo, um show. Tá entendendo? Porque, pô... Tem a questão de você linkar personagem, trocar de vida, fazer isso, fazer aquilo. É maneiro, cara. É maneiro. Vamos ver. Aqui é pra dar dano, né? Ou não. Nossa, uau. Hum. Vou tirar. Ah, vai julgar ainda. Não, 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 não cai, não cai, não cai. Ah, já era... Ah, era a última vida. Ah, tá. A Lone clicou, hein? Vai falar que não. Olha aí, só diamante. Ah, é a vida, né, cara? Pô, quando eu tava no lendário, eu tava pegando diamante? Calma aí, meu amigo. Ainda dá pra fazer uma graça, hein? Ah, todo mundo lerdo. É brincadeira. Camus, 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 camus. Mais rápido? Não. Caim? Não, Caim é mais lento também, né? Nossa, que nojo. 424, 424... 454... Entende aí. Exatamente, cara. Ainda mais... Um cara usando o Shiryu Divino. Nossa, pra dar counter no Shiryu... Com a Lone, é uma delícia, cara. Porque, tipo, tá protegendo aqui dois personagens. Beleza, legal. Mas, tipo, você pode linkar um personagem que tá na proteção do Shiryu... Com um personagem que tá fora. E aí você bate no que tá fora... E o de dentro some. É lindo, cara. É lindo. É lindo, meu amigo. Essa combi do cara aqui... Entende aí. Nossa, completamente entende aí. Meu Deus. Será que ele fez, sei lá, o solitário de pé? Não. Quanto de HP que o dele tem? Deixa eu ver. 88. É. Desgraçado. Na realidade, não. Porque o... A mecânica que o Alone tem... Ninguém faz. É uma mecânica única no personagem, entendeu? Só ele faz isso. Essa questão de linkar dois personagens... Trocar de vida e etc, etc, etc. Só ele faz, meu amigo. Ah, ele não vai fazer isso, né? Ó. É, eu acho que ele vai sim. É, ele vai. Ele vai. Não, não vai não. Ele vai querer puxar o Shiryu, pô. Lógico. É. Ah, tá. Não, é. Realmente. Essa questão de você conseguir... Virar o jogo assim... É. Realmente, realmente. Não vou nem linkar no... No olho, não. Porque eu quero ver o... Oh! Que? Que isso? Que isso, cara? Nossa senhora. Mas deu dano. Olha aqui a Persephone, meu camarada. Tá falando demais. Ai, ai. Aí, agora eu posso linkar o Alonino, sei lá, em alguém. Entendeu? E... 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 Quero ver, quero fazer uma parada aqui Vamos ver o que que acontece Ah, tá Ah Era isso? Nossa Nossa Uau Que cara otário, velho Tá, mas o bom é que Agora dá pra fazer minha gracinha Bater aqui, batir em todo mundo E é isso aí, né É não, mas é que eu queria ver O Shiryu sumir, entendeu Queria ver se, né Dava pro Shiryu sumir e tal Tá bom Mas agora vai todo mundo sumir, né Tanatos? É tipo Ah, cara Jogar de Tanatos é mó sem graça, né Tchau Amém.